Pelo que eu ouvi e aqui por uma primeira leitura, acho ótimo, até porque tem uma base importantíssima a parte também do Brasil, a parte da legislafonia em geral e em particular do Brasil, e tudo que seja nesse sentido, considero que é fundamental, aliás, ando há décadas a lutar por isso. Quando fiz o Jornal de Letras, o Jornal de Letras é um dos seus objetivos essenciais, portanto, acho que, nesta primeira impressão, será um grande passo em frente na luta pela leitura, pela cultura e pela língua comum. Deixaria então um convite às pessoas para poderem participar neste festival com base naquilo que lhe foi apresentado? Sim, com certeza, e espero que tenha um grande êxito e pelas indicações, pelo programa, por algumas das pessoas que vi que vão participar, designadamente o Brasil, acho que tenho todas as condições para isso. Além disso, óbvio, é de facto uma terra de exceção, pela beleza e pelo ambiente até de uma certa intimidade que pode criar entre os participantes. E isso, sabe, numa iniciativa deste género é importante. E algumas destas iniciativas, de facto, é paradigmático, é uma a que eu estou bastante ligado, que é da minha terra, que é as correntes escritas da Póvoa, a importância que hoje tem. E, portanto, espero que, noutra zona, a outro nível e até à partida, também com ambições pelo menos semelhantes, que este tenha um êxito igual.